RKA4JV Em 1944, os computadores tinham massa de até 4.500 kg. Um laptop moderno tem cerca de 2,7 kg de massa. Qual é a proporção entre a massa dos computadores de 1944 e a massa de um laptop moderno? Expresse a resposta como uma proporção entre dois números inteiros. A proporção entre a massa dos computadores de 1944. Sabemos que essa massa é 4.500 kg. E queremos a proporção em relação à massa de um laptop moderno, que é 2,7 kg, que é uma proporção. Mas não expressamos como uma proporção entre dois números inteiros. 4.500 é um número inteiro. E sim, 2,7 não é um número inteiro. Uma forma fácil de converter 2,7 em um número inteiro é mover a vírgula decimal uma vez para a direita. Ou a outra forma de pensar é multiplicar por 10. A gente pode multiplicar por 10, mas se multiplicar o denominador por 10, muda o valor da proporção. Para que isso não aconteça, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador por 10, que equivale a multiplicar esta fração por 10 sobre 10, que é igual a 1. Isto não muda o valor. Obtemos o quê, então? No numerador, 4.500 vezes 10 é 45.000. Vou colocar um ponto para facilitar a leitura. E no denominador, esse é o ponto principal do porquê multipliquei por 10, 2,7 multiplicado por 10 é 27. Agora, expressamos nossa resposta como uma proporção de dois números inteiros. Então, é totalmente legítimo, mas também dá para simplificar. Olhando para isso, parece que 45.000 é divisível por 45, que é divisível por 9. E 27 também é divisível por 9. Por que não dividimos o numerador e o denominador por 9? Vamos dividir o numerador por 9 e o denominador por 9. E obteremos que 45 dividido por 9 é 5. 45.000 dividido por 9 é 5.000, correto? A gente tem 5.000 sobre 27 dividido por 9 é 3. 5.000 sobre 3. E acho que agora simplificamos o máximo possível. Não adoe de什麼? 1. E oЕТ 2. 1. 2. 3. A CIDADE NO BRASIL